A maioria dos corretores perdem cliente aqui. Por dois pontos. Aliás, eu vou colocar três pontos aqui que são importantes. Três pontos. O primeiro deles, o corretor não se conecta com o cliente. Ele quer acelerar essa jornada aqui e fazer com que o cara faça toda a venda dele no primeiro contato que liga. Gente, a gente está falando de lead. Quando você fala de lead, esse cara está vindo de uma pré-jornada. Muitos estão prontos para comprar, tem um perfil. Muitos não têm e você vai ter que saber diferenciar essa sua carteira. Então, se você pegar esse cliente aqui, é tipo você pular uma escada vindo aqui direto para cá. Não existe. É um abismo. É um abismo. Então, você nunca vai fazer isso. E por que você perde por três pontos? O primeiro, não se conecta. Se eu perguntar para o corretor hoje, corretor, você sabe quais são as dores desse cliente? Quais são os benefícios do seu produto para encaixar nas dores desse cliente? A maioria não sabe dizer. Então, isso é um problema que a gente encontrou. O segundo problema de conversão, o corretor quer acelerar demais a jornada. Quer acelerar demais. E o terceiro problema, tempo. Pega para mim esse caninho. Pega outro caninho aqui. O tempo, corretor. O que é esse tempo aqui? Quando esse lead entra aqui, você tem que ter 15 minutos para atender ele, para você ter uma maior conversão. Mas, Diego, eu não só atendo clientes. Eu faço outras coisas. Eu subo o PAC, eu aprovo o crédito, eu falo com o departamento de aprovação de crédito. Eu atendo o cliente no plantão, que entra no plantão. Eu atendo o cliente que entra na imobiliária. Eu, enfim, eu tenho que fazer relatório. Eu tenho que fazer ativo. Eu não só faço isso. Então, eu não consigo em 15 minutos. Internet é um mar de pessoas anunciando. Do mesmo jeito que o algoritmo lá do Facebook, do Google, achou você, achou, aliás, o seu cliente e ele se cadastrou na sua campanha, ele vai mostrar a campanha dos seus concorrentes para ele também. Quem primeiro atender e atender bem atendido, entendendo as dores, se conectando aqui com esse cliente, vai ficar com ele. Quem atender mal atendido, quem demorar para atender, a conversa é simples, a conta é simples. O lead esfria, o cliente esfria.